Fala galera, tem curiosidade? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje, rapaziada, um dia muito esperado, dia 3 de junho de 2021, o dia que lançará a segunda beta, lançará não, já lançou a segunda beta do CSGO Mobile, que agora é denominado como The Orange Mission. Menosada, o bagulho é o seguinte, mano, antes de começar esse vídeo, eu vou mostrar o tutorial do jogo, tá ligado? O jogo em si, a primeira coisa que você vai fazer é o tutorial, tá ligado? E logo após eu vou ensinar vocês como vocês vão baixar e jogar a beta do The Orange Mission. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que vocês tinham que ter feito a pré-order do jogo, tá ligado? E quem não fez, mano, talvez não dê para jogar, tá ligado? Eu mesmo até agora não consegui jogar, tipo assim, normalmente, tá ligado? Ainda vou tentar resolver esse problema, mas por enquanto não consegui, só consegui fazer o tutorial. E rapaziada, é isso, mas eu tenho um recado super bacana para dar para vocês, que vocês não podem perder, rapaziada. O bagulho é o seguinte, manos, foi criado o servidor brasileiro do The Orange Mission no Discord, tá ligado, rapaziada? Não é servidor oficial, mas é um servidor de comunidade e é um servidor muito bacana para vocês aí que estão ansiosos demais para o CSGO Mobile, assim como eu, já estou participando, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, o que tem de importante que vocês não podem perder nesse servidor, rapaziada? Primeiro, tem o pré-registro, né, que era para a rapaziada ter feito aí, quem não fez, deu molinho, se ligou? Mas, mano, se pá ainda dá tempo, não sei, velho. Talvez dê, não sei. Mas as coisas mais importantes aqui, mano, é isso aqui, ó, Game News, tá ligado? Tudo que acontece no jogo, rapaziada, já bota lá. Então, tipo assim, qualquer novidade, você vai ficar ligado. No canal do PS7 God também vai ficar ligado, porém, lá é com um pouco mais de rapidez, né, que não precisa editar vídeo nem nada, é só largar o link lá e já era, tá ligado? Também tem o chat geral para você conversar com a rapaziada sobre o jogo, para dar aquela hypada firme, tá ligado? E também tem várias calls aqui de resenha, call de jogo. Quando eu puder jogar com a rapaziada, tipo assim, tiver geral jogando, vai dar para vocês jogarem aqui com aquela tranquilidade e vai ser aquela resenha gostosa, beleza, mano, Zara? Então, não me deixe de participar do The Orange Mission Brasil Discord da comunidade, sensacional, beleza? Então é isso, mano. Se você já não deixou o seu like, mano, tá dando molinho porque vídeo de hoje tá sensacional, beleza? Então, depois da intro, eu já vou direto para dentro do jogo e só bora para as minhas primeiras impressões. Oi, rapaziada. Estou adentrando pela primeira vez no The Orange Mission, que significa o CSGO Mobile, né, rapaziada? Quem tá ligado, tá ligado? Quem não tá ligado vai se ligar agora com o PS7 God. E o bagulho é o seguinte, rapaziada, primeiras impressões minhas do game, eu vi já vídeos do jogo, pá, tá ligado? Então, vai ser a minha primeira impressão jogando o jogo, beleza, mano, Zara? O bagulho é o seguinte, tem que configurar ainda o HUD, então, no meio do jogo, eu vou ter que fazer isso, mas vocês já escutaram já, né? Já escutaram o negocinho aí, né, rapaziada? E olha isso, mano, Zara. Vocês estão vendo? Mano, infelizmente, a tela do meu jogo está desse jeito, ó. Pega a visão. Infelizmente, tá assim, tá ligado? Mas... Melhor do que nada, rapaziada. Estamos no tutorial do jogo aqui, eu tô vendo... Mano, isso tá me dando muita agonia, tô vendo na telinha muito pequenininha, tá ligado? Isso aqui é a Dust 2, rapaziada. Pega a Lavisa. O som do jogo é alto, hein? Isso aqui é a Dust 2. Caraca, dá pra dar uma olhazão, pra mim nem dava. E P7 já tá dando uma explorada aqui, que eu nem sabia que dava, velho. O escuro... Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Eu tava com essa dúvida, né? Se os mapas seriam iguais. Mano, o som do jogo é muito alto, velho. Tá no 5%, velho. Eu tinha essa dúvida, pra saber se o... Se os mapas veriam iguais, tá ligado? Se ia ser diferente. E, mano... Eu fiz um bagulho que foi muito bom, né? Que eu acho que eles não podem copiar 100% o mapa. Eles fizeram a Dust 2, só que... Modificada, tá ligado? De um jeito que eu não sei se a Valve pode denunciar, sei lá, mas... Eu acho que não pode, né, rapaziada? Ah, agora mexe pra lá, mexe pra cá. Vamos ver o que vai ter pra nós. Eita. Agora tem que matar. Beleza, agora é a hora que a gente configura aqui essa doideira. Rapaziada, eu tava muito ansioso por esse jogo, tá ligado? Não sei se vocês estavam nessa mesma pegada que eu. O Aquila me contou, velho. E tem que posicionar do jeito torto, que aí vai, tá ligado? É, no emulo é do jeito que vocês estão vendo, né, rapaziada? Mó desgraça. Aqui, 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 aqui. Bora vai, rapaziada, confia. Ao vivo, hein? Quem sabe fazer ao vivo, hein? Ah, pega a visão. Ó, um bagulho que eu não curto muito. É tipo assim, eu dou um HS no cara, aparece ele menos 128, tá ligado? Tipo, o quanto de dano que eu dei no cara. Eu não acho isso muito interessante, mas... Muda bastante no competitivo do jogo, tá ligado? Tipo assim... Se o jogo um dia tiver um competitivo maneiro e pá, vai fazer uma diferença boa, tá ligado? Mas nada demais. Mano, tá tudo bugado. Eu tenho que clicar na parte preta pra clicar na tela, tá ligado, mano? Mó desgraça. Isso aqui é o tutorial, rapaziada. Olha que doideira. E, mano, tem uma assistência de mira pesada. Pesada. O bagulho não é pouco, não. Pesado. Eu nem preciso mirar, velho. Botei, ó. Já puxa direto, velho. Espero que eu não tenha isso no jogo completo, né? Isso aqui é uma beta, rapaziada. Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo. Tô jogando a beta do sucesso mobile e já acabou, velho. Achei que ia demorar bem mais, tá ligado? Já acabou o jogo. Tentar logar com o Facebook. É, Marazada. Deu pena. O P7 travou nessa telinha aqui, tá ligado? Não consigo sair daqui de jeito nenhum. Mas, manos. Eu agora, no finalzinho, vou ensinar vocês como vocês baixam. Como vocês vão jogar, tá ligado? P7, não funcionou comigo. Talvez não funcione, tá ligado? É o que funcionou comigo. Um inscrito meu me ensinou. Então, eu vou passar essa visão pra vocês, beleza, Marazada? Então, bora lá pro tutorial. Rapaziada, presta atenção no tutorial pra depois não ficar perguntando coisa que eu acabei de ensinar, tá ligado? E não dá mole, beleza, Marazada? Ó, o bagulho é o seguinte. Primeiro comentário fixado, debaixo aqui do vídeo, tá ligado? Vai ser os downloads. Você vai ter que baixar o BB e baixar o jogo, beleza? Então, você vai baixar os dois e vai fazer o seguinte, rapaziada. Primeiramente, baixe esse aplicativo aqui, rapaziada. Z, R, Z, G, L, tá ligado? Vai baixar essa desgraça. Porque é a forma que eu sei mexer. Os outros eu não sei mexer, não. Esse aqui eu sei mexer. Então, vou ensinar esse aqui. Pressiona com esse botãozinho, copia. Vem aqui na memória interna. Vai lá na pasta Android. Vai de OBB e cola aqui, beleza, rapaziada? O meu já tá aqui, tá ligado? Vocês podem ver, ó. R, Y, não sei o que, não sei o que lá. Vocês vão copiar aquilo lá e vão colar aqui, rapaziada. Como é que você cola? Você vai vir, ó. Nesse bagulhinho direito aqui embaixo, ó. Tá ligado? Vai apertar aqui e já vai colar automaticamente. Beleza, manozada? Só isso e você não precisa fazer mais nada. Você vai depois na tela inicial do seu emulation ou do seu celular, né? Não sei qual plataforma você vai estar. Vai na tela inicial dele e vai clicar no jogo que ele já vai abrir automaticamente, normalmente. É uma maneira muito fácil, beleza? Ah, PC, tem como baixar pela Google Play e não sei o que, rapaziada? Beleza, esse não foi o jeito que eu consegui. Vocês podem conseguir de outras formas, mas esse foi o jeito que eu consegui e tá funcionando, beleza, manozada? É, ao decorrer do dia, vocês estão ligados aí que a gente vai tentar. Eu, o Aquilagado, todo mundo que vai trazer vídeo, a gente vai tentar jogar, vai fazer várias outras coisas diferentes. Mas, primeiramente, é o bagulho que vocês mais querem, né? Saber como baixa, saber como que tá minimamente o jogo. Vocês viram que o bagulho tá fino, tá bonito de se ver, beleza, manozada? Eu tô, mano, virei a noite hoje por causa dessa desgraça, tá ligado? Agora são 6h50 da manhã e eu tô aqui gravando. Então, rapaziada, a ansiedade não é pouca, beleza, manozada? Então, se você gostou, se te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal. E mais tarde vai ter muito mais conteúdo sobre o jogo e eu espero que eu consiga jogar essa desgraça, beleza, manozada? É isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho